Aquela acalmada do céu Na onde, coxinha? Boa, boa, aí foi boa Agora eu tenho que ir aqui Bora Pensou vocês caem lá também? Quer apostar alguém, não é? Vocês cavariam picos porra Ah, ó o viajão aí Ele nem vai cair lá, esse que eu falo Vocês vai cair lá, não é? Vocês vai cair lá É, eles vão cair com o Gil Não Você quer ver que ele vai cair com o nóis lá? Ele vai cair com o nóis Eu tô vendo um daqui Eu tô vendo o Daniel Quem? Ó o Daniel Ó o Daniel e o Bozinho aí, ó Olha, esse Bozinho Bora cair logo Olha, esses caras piados Eu vou levar só lá ou vocês que estão na casa? Vocês estão sem só lá nós Ó o João Gilson, eu vou matar o João Gilson agora Vem, querido Ai, velho Não, não, velho Como é que esses caras estão na casa do mesmo lugar, velho? Não, agora fala assim, onde é que vocês estão? É eles, moço? Essa mulher azul é o João Gilson, eu vou matar o João Gilson Andrei, que eu tô com medo Andrei, que eu tô com medo, velho Ai, ai, ai Opa 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 Cadê? Não, tá só que eu gostei, os caras estavam de pump, velho Você é louco? Eu não tava de pump, não É, os caras, velho Mentira É, moço Vai, Daniel, bota os caras, Daniel Não, velho Um a zero pros caras, velho Que foda Uh, vai socar isso aí, velho Era GG O Daniel, eu acho que tá aqui de fora, ô Solei os dois Nossa, na hora que eu vi, os dois caminhos me skin, velho Voando Ai Ai